Acho que ganhamos na defesa. Quando pensamos de colocar os fortes lá, a gente estuvo aí e é isso. É mais um jogo aqui em casa, agora com a moral para ir fora e tentar pegar Minas, Pato Branco. Vai ser dois jogos muito difíceis, mas a gente está melhorando, evoluindo a cada jogo. Naquela reserva com o Andrelli, tudo bem, faz parte do jogo.